Hoje quero te mostrar uma lista com produtos legais, produtos diferenciados pra você ficar de olho nessa Black Friday. Na real, esses produtos já estão com um bom desconto e se você quer comprar algum deles, pode ser um bom momento. Bora conferir? E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez com uma lista muito boa de produtos que estão com desconto na Amazon. A Amazon já começou o esquenta Black Friday. Na verdade, a Black Friday é lá no dia 29 de novembro. Nós teremos live aqui no canal já no comecinho, começando ali por volta de 11h30 da noite pra acompanhar a virada de noite, pegar ali as melhores promoções. Mas já tá rolando algumas promoções bem interessantes. Eu fiz uma lista aqui, separei alguns itens bem legais que pode ser muito útil. Na verdade, nós já testamos praticamente todos esses itens e é de uma marca que nós curtimos muito, que é a Huawei. Meus amigos, tem muito produto com preço legal. Então, se você aí tá procurando um bom smartwatch, tá procurando um bom fone de ouvido, roteador e outros itens que eu vou mostrar aqui, se liga nesse vídeo. Se você curtir, achar interessante, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser comprar qualquer um desses itens, tem os links aí na descrição. Comprando por esses links, você dá aquela moral pro canal, ajuda demais a gente a se manter e trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Bora começar aqui por este fone de ouvido que é o Huawei Free Buds SE2. Esse é o famoso fone de ouvido sem borrachinha. Pra quem não gosta ali do fone tuchado dentro da orelha, com aquela borrachinha incomodando, esse aqui pode ser uma ótima opção. E esse é um fone que geralmente tá por volta de 250 reais. Nesse período de promoção ele tá saindo por 184 reais. Preço muito bom para um fone que tem um bom som, bateria que dura até 9 horas direto, tem proteção IP54, e já tem vídeo aqui no canal pra você ver com mais detalhes. Mas esse é um fone que chama muita atenção por causa dos seus recursos, né? Boa proteção contra água, boa bateria, um bom som. E o melhor de tudo, pra quem gosta, fone sem borrachinha, com assinatura de som da Huawei, que faz bastante diferença. Entrega um nível de detalhes muito bom. E o melhor de tudo, com o Bluetooth 5.3, que vai te entregar baixíssima latência e uma ótima estabilidade quando conectado aí no seu smartphone. Bora subir um pouquinho o nível e falar aqui de um fone de ouvido lançamento, que é o Huawei FreeBud 6i. Esse fone, ele já conta com boa proteção contra água, que é a IP54, conta com cancelamento de ruídos, bateria que dura aí entre 6 e 8 horas, né? 6 horas se o cancelamento estiver ligado, desligado dura até 8 horas. Também tem carregamento rápido na bateria, tem assinatura de som da Huawei, e o melhor de tudo, tem aplicativo pra você personalizar o som, os gestos e mais algumas coisinhas. Cara, é fantástico esse fone de ouvido. Também tem vídeo aqui no canal, vale você dar uma olhada, porque lá no vídeo, nós detalhamos, nós destrinchamos tudo que ele pode oferecer. Tem o teste de microfone desses fones de ouvido lá também. É um fone que manda super bem. Quem acompanha aqui há mais tempo, tá ligado que eu sempre recomendava o Huawei FreeBud 5i, que é a versão anterior a essa. Depois que eu testei o 6i, ele passou a ser minha recomendação. No momento, ele tá saindo por 549 reais aqui, e cara, ele tava antes por volta de 600 reais. Então ele teve um descontinho aí de uns 600 pila. Ainda falando sobre fones de ouvido, nós temos aqui um modelo muito diferenciado. Quando eu falei que tinha itens diferenciados, esse daqui é um bom exemplo. Tô falando aqui do Huawei FreeClip. Esse é um fone de ouvido de condução óssea, num estilo muito legal, muito diferente, né? Ele fica clipezinho ali na orelha, como se ele prendesse ali na orelha. E a rapaziada pensa num fone interessantíssimo. Claro que tem o seu valor lá em cima também, se bem que ele tá num preço legal na promoção, porque o preço dele é por volta de 1.300 reais, e agora ele tá por 935. Preço muito bacana. Mas é um fone que a bateria dele dura por volta de 8 horas, tem aplicativo pra personalizar o som, e você não tem aquele fone tuxado lá dentro da sua orelha, socado lá dentro da orelha. Muita gente quer testar um negócio diferente, quer um fone que não fica tampando a sua audição, então você consegue ouvir a música e ouve o que tá à sua volta também. E pelos testes que eu vi, ele não cai da orelha com facilidade. Isso é realmente muito bom. É diferente, né? O jeito de você usar, parece que você tá usando um piercing, um negócio assim na orelha, e ele não cai. Esse daqui é um fone que nós ainda não testamos, mas nós conhecemos a qualidade dos produtos da UAU, e apostaria muito nesse fone aqui. E quem sabe eu pegue ele aqui para fazer vídeo pra vocês. Então me diga aí se vocês têm interesse, a gente vai atrás pra pegar um desse e fazer vídeo. Já demos aí boas dicas de fones de ouvido, agora é hora de falar sobre smartwatches. E se você quer um smartwatch compatível com Android e com iOS, essas aqui são boas opções sem gastar tanto, tá? Se você tá usando aí um iPhone que é um bom relógio, e não quer gastar uma fortuna como é um Apple Watch, esses aqui que eu vou mostrar pra vocês podem ser boas opções pra esse caso, tá? Começando aqui pelo Huawei Watch Fit 3, que já tem vídeo dedicado aqui no canal. Ele geralmente tá por volta de R$ 9,99, quase R$ 1.000, e no momento ele tá ali por R$ 7,95. Caiu um pouquinho o preço, né? Em outros momentos tava R$ 850, agora tá R$ 795. Ainda assim é um desconto, tá? Com preço mais barato. Esse é o preço que nós geralmente vimos em épocas de promoção. No Amazon Prime Day bateu um preço parecido com esse. E agora nós estamos vendo ele em promoção novamente, o que é muito bom. Esse relógio, rapaziada, ele tem um ótimo monitoramento de saúde, né? Passos, batimento cardíaco, oxigenação sanguínea. Monitora super bem, porque a Huawei coloca bons sensores. Monitora muito bem a parte de atividade física, são mais de 100 modos, e ele conta com GPS integrado. Proteção de 5 ATM, pra você que vai praticar atividades físicas que envolvem água, também tem boa resistência e tem boa bateria. E a bateria dele dura até 10 dias. Se você tem um uso mais intenso, vai durar ali os seus 5, 6 dias. Mas se você tem um uso mais moderado, até 10 dias. E nós temos uma tela AMOLED lindíssima, né? Que você pode ativar o Huawei Zone Display. Tem várias opções de mostrador. Tem memória interna nesse relógio. Então se você quiser baixar música no seu celular, transferir pra ele, tem essa possibilidade também. Cara, é fantástico esse relógio da Huawei. O desconto nele não tá tão grande, mas ainda assim tem desconto. E é o que chama atenção aqui, porque é um baita do relógio. Mas se você quer um smartwatch mais fashion, mais bonitão, mais social, digamos assim, ou mais formal, nós temos a opção do Huawei Watch GT4, versão de 46mm, que também tá ali com quase 10% de desconto. E ele tem todos esses recursos que eu falei pra vocês, tá? Monitora muito bem a saúde, monitora muito bem os exercícios. Tem esse visual bonitão que vocês estão vendo, né? Muito mais robusto. Aquela pegada mais formal, mais social. Você pode trocar as pulseiras de todos eles, então deixa do jeito que você quiser. Mas cara, nós temos um relógio muito bonito. A tela dele é de 1.43 polegadas, também é AMOLED. E tem todos esses recursos que eu falei pra vocês no Huawei Watch Fit. Tem aqui, só que com mais detalhes de ser um relógio formal. Com esse visual mais geométrico, como eles falam. Com esse visual social, eu acho que isso aqui é um relógio pra você usar em ocasiões mais formais, entende? Mas não deixa de ser um baita tão relógio pra monitorar a saúde, atividade física, seu sono. Com carregamento rápido de bateria, tá? Com boa bateria e carregamento rápido na bateria também. GPS integrado, completão. É aquele negócio. E ele tá saindo por R$950, tá? O que é um preço bem legal. Geralmente o preço dele é R$1.050, como vocês estão vendo aqui abaixo. E ele tá com preço legal. Rapaziada, presta atenção numa coisa bem bacana aqui. Olha aqui embaixo, tá aqui ó, em até 10 vezes sem juros. Na verdade, todos esses produtos da Huawei que eu separei aqui, eles estão nessa situação. Então se você não vai comprar à vista, também consegue parcelar com o mesmo preço sem juros. O que é fantástico, né não? Seguindo essa linha de smartwatch mais formal, também tem a opção do Huawei Watch GT5, que nós testamos aqui no canal recentemente. Tem o vídeo completão testando os GPS, testando o monitoramento de saúde dele. E ele tem bateria que dura até 14 dias. É um tempo muito bom de bateria. Também é compatível com Android e com iOS. É um relógio que tá com descontinho legal ali, ó. Geralmente tava por R$1.400, agora tá por R$1.290. R$1.289, né? Pra ser exato, porque aqui não tem o R$9.9 aqui no finalzinho. Rapaziada, é um relógio que entrega um ótimo monitoramento de saúde, monitoramento de exercícios muito bom. Tem boa bateria, carregamento rápido da bateria. Funciona no Android e no iOS. Tem esse visual bonitão que é o relógio da Huawei. Na versão de 46mm, tá? Preço muito legal. E se você quiser chutar o pau da barraca, pegar um negócio lá em cima, com acabamento de cerâmica e titânio, aí tem a versão Watch GT5 Pro. Meus amigos, esse relógio aqui tem coisa pra caramba também. E o grande tchan dele é esse acabamento. Eles falam aqui em alguns trechos que tem até mapas de golfe. Olha aí, é pra você que tem um nível acima no negócio. Mas ele também tem boa proteção contra água, uma boa bateria. Cara, monitora super bem a parte de saúde. A Huawei manda super bem, porque eles sempre colocam bons sensores. Isso é um ponto que me chama atenção. E detalhe, todos esses relógios que eu mostrei, desde o mais barato, que é o Fit 3, eles têm a possibilidade de você atender chamadas pelo relógio. Então você pode pegar aqui e falar e atender direto no seu smartwatch. Coisa boa, né? Pra quem gosta, pra quem precisa desse recurso, é muito bom. E esse carinha aqui também tá com desconto, tá? O desconto dele não é tão grande, mas ainda assim é um desconto. E o preço dele de lançamento era R$2.000,00, R$1.999,00. Agora tá R$1.899,00. Me diz aí, você se interessou por algum desses? Achou interessante? Confesso pra vocês que esses mais tops estão caros. É uma grana muito alta pra nós brasileiros. Mas, aviso, a Huawei entrega o que promete, tá? Mas o mais interessante deles aí é o Huawei Watch Fit 3. Muito bonito, muito confortável e entrega um conjunto muito bom nessa casa aí que vocês viram, dos R$750,00. Se você quer uma indicação de fone de ouvido, vai de Freeband 6i, que é o meu preferido. E se você quer um roteador pra utilizar a nova rede Wi-Fi, Wi-Fi 7, tem aqui o Huawei Wi-Fi BE3, ou B3, como você queira chamar. Ele tem ali velocidade teórica de 3.6 giga, entrega um ótimo alcance, também já fizemos vídeo dele aqui no canal, e ele já vem com a tecnologia do Wi-Fi 7, a nova geração do Wi-Fi. E aí você vai falar, pô Rondi, mas o meu smartphone, o meu computador não é Wi-Fi 7. Vai funcionar? Vai funcionar. Porque o Wi-Fi 7, ele é compatível com outras gerações. Se você tem um smartphone de última geração e das novas gerações, como é o caso do S24, iPhone novo e tal, ele já vem com Wi-Fi 7. E aí você vai aproveitar o máximo da rede, o máximo que ele pode oferecer, com muita velocidade. E tem um detalhe muito importante, com esse roteador você consegue utilizar a tecnologia Multilink, que é utilizar as duas redes ao mesmo tempo, a rede 2.4 e 5 GHz ao mesmo tempo. E ela vai te entregar mais velocidade, mais estabilidade e também um ótimo alcance. Nós testamos tudo isso no vídeo desse roteador, você precisa dar uma olhada. E ele tá com preço bem legal, porque ele foi lançado aí por R$500, agora tá R$449, preço bacana por tudo que esse roteador oferece, tá? Entenda bem, não é só porque ele é o Wi-Fi 7 que é legal. Ele é o Wi-Fi 7, entrega bom desempenho, né? Uma ótima velocidade, entrega um bom alcance e é compatível com outros dispositivos que não é o Wi-Fi 7. Então você vai ter uma boa velocidade, vai ter um bom alcance, e quando você ter dispositivos com Wi-Fi 7, você já tem a sua rede preparada. Isso é bom demais, meus amigos, vai fazer bastante diferença. Mas eu quero saber aí a tua opinião, você concorda comigo? Achou essa lista interessante? Bom, eu espero que vocês tenham curtido, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! Ah, e não esquece, hein, dia 29 tem live aqui no canal pra cobrir a Black Friday. Valeu!